A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, alô? Oi, você tá indo bem? A maioria não dura tanto assim Quer dizer, sabe como é que é? Eles geralmente vão fazer outra coisa a essa altura Eu não tô insinuando que eles morreram Não foi o que eu disse De qualquer forma, eu não vou tomar mais muito do seu tempo A coisa vai ficar séria essa noite Escuta só, eu tive uma ideia Se você for pego E quer evitar ser colocado numa fantasia de Fred Tenta se fingir de morto Sabe? Não se mexe Aí tem uma chance deles talvez Pensarem que você é uma fantasia vazia em vez daquilo Ah, mas daí se pensarem que você é uma fantasia vazia Eles podem tentar colocar um esqueleto de metal dentro de você Como será que funciona? Ah, deixa pra lá Esquece isso O melhor é não ser pego Ahm... Ahm... Ok, agora é com você Te vejo do outro lado Eu espero Que ele esteja brincando O que é isso? Mas o que significa isso? O que? O que? Como assim? Ahm... Que fedor é esse? Acho que está vindo daqui Ah, não! Ah, o que você quer de mim? Ah, o que você quer de mim? Não, não, não! Ah, o que você quer de mim? A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eles estão? 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.